Então, cara, vou te falar que no início eu também tive dificuldade com isso, tá? Mas o que você não pode continuar fazendo se você quer chegar na demanda infinita? E esse é um dos principais pontos que eu vou bater ao longo do nosso workshop. Tiago, a gente vende pra todo mundo. Meu produto serve pra todo mundo. Meu produto serve pra qualquer empresa, pra qualquer cliente, pra qualquer tipo de pessoa. Irmão, vamos fazer um acordo? Por favor, para com isso agora. Agora, ah, Tiago, mas vender pra todo mundo é tão bom, cara. Você pode fazer propaganda pra qualquer pessoa, você pode distribuir panfleto em qualquer lugar, você pode fazer qualquer coisa pra aumentar a venda. Cagada. Me fala uma empresa, uma empresa que vende pra todo mundo e que cresceu rápido, que foi bem sucedido. Facebook serve pra todo mundo. Facebook só saiu da primeira faculdade que o Zuckerberg estudou, que foi Harvard, depois que ele tinha pegado todos os alunos. Enquanto você tenta atender todo mundo, vender para todo mundo, você vai continuar na estagnação. Você não vai conseguir ter eficiência. Você não vai conseguir ter escala. Quer ir mais longe? Quer ir mais rápido? Você precisa focar no nicho. Você precisa achar uma parcela menor de cliente onde você vai ficar muito bom em atender. Como é que eu faço pra fazer isso, Tiago? Dia 27, às 10h30, eu vou explicar em detalhes que o primeiro passo pra você atingir a demanda infinita que é você achar o teu nicho de mercado. Não dá pra eu explicar aqui. Tem um processinho que você precisa executar. Por mais simples que ele seja, é muita responsabilidade porque eu não posso deixar você definir o teu endereço errado. Se você quer chegar no local, você abre o teu Waze e bota o endereço errado, quanto mais você anda, mais distante você fica do local. Então, tem um passo a passo bem estruturado que no dia 27 você vai entender. Agora, eu tenho certeza que você tem um amigo que também acredita que vender para todo mundo é um bom negócio. Você viu que a gente montou um programa de indicação, que é só você indicar, que você gera a tua URL, que você vai ganhar uma série de prêmios, de Growth Day, a mentoria coletiva, a mentoria individual, a mentoria presencial. O link tá aqui embaixo. Vai lá. Como é que você tá? Em que lugar você tá? Você já tá me acompanhando pelo Instagram? No Instagram, eu tô mostrando de tempo em tempo o ranking. Vai lá, tiago.reis.gm, com TH, tiago.reis.gm. Eu tô mostrando o ranking. Eu quero ter a minha mentoria individual contigo. Só depende de você, irmão. Vamos pra cima. Tenho certeza que tem gente que precisa parar de olhar pra todo mundo. E eu tô te esperando.